A gente tem que ir embora? A gente tem que ir embora também já? A gente tem que ir embora, né? Estão indo embora agora A mala já tá lá fora A mala já tá lá fora Vai, o Mookie, o Mookie Asa, asa, asa Que isso, moleque? Porque homem não chora Tá muito forte você, hein, cara Aí Aí o caralho Arruma essa porra e vambora Caralho Ficou animal, hein Parte o Brasil Parte o Brasil, leque RJ85 Nasce mais um jovem audaz Na rua do Rio de Janeiro Estoura o vinil E o universo é minha área RJ85 Nasce mais um jovem audaz Na subida do morro Do Rio de Janeiro Descob 5 Que volve O placete No choro Will you Ai tu consegue não ser blogueiro por vinte minutos? tá certo assim Lingying A primeira coisa a te fazer A gente já tomou banho, fiz a barra e tal, agora eu ganhei um carro. Faz o que, Ned? Esse moleque é muito bom. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. As copias, o taruco, o taruja, já com meus coutos. Se for pra fazer, corre, eu só faço justo. E se não vale o meu dinheiro, eu nem te escuto. Não, o problema é pra você, mano, sabe? Eu faço o taruco, mano, sabe? Traina os homens da fé, faça as tentações. Stand up for my own. Não, na Austrália tinha a prancha de sombra. Agora o mangá de sombra é o jogo. Cinco dias depois de pegar a bomba. Porra, pelo amor de Deus. Maior ainda! Porra! É Mengão, porra! É Mengão, não é! É Flamengo! É Flamengo! Aqui ó, aqui esse merda aqui, seu merda! Parou, 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 parou. Vai, pega ele, pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Vem, irmão! Eita! O vídeo foi interrompido ontem. nossa mas sei lá que horas agora foi com o meu filho foi aí eu falei então é o que foi ele morreu aí a garota não olha aí aí ela foi mostrou um negócio que acho que era ele que estava falando quase morreu mano só que eu não enxergo aí eu peguei o telefone dela e abriu quase sumiu ficou morreu mano eu quase eu comecei a gritar meu filho morreu meu filho aí os ouvintes eu venho correndo entrou vendo um negócio aí é melhor que eu te libertar o momento é refeito estravando espaço eu tenho conceito a show show e arte modéstia a parte é que não vou eu deito vida leve sem estigma eu quero aceitar troca é é curicica eu acho que dá e aí sabe o que tá parecendo esculpe não maluque vai sofrer para cá eu tô sofrendo fala aí tu acha que ele vai chorar com um anjo dois ou três no segundo ele já começa a dar uma chorada você não é tão bom assim eu sou tão forte assim o fundo que demora pra caralho é feliz só não tem aí vai ser pouco espaço de fono tá querendo fugir já mesmo eu faço tatuagem já sofro cara eu não sou o fogão a onda gigante tô abrir a cabeça tomei 40 pontos que a nem a galera tá tranquilo e tal cara grande lance comigo é que essas dorezinhas assim incomodam não filmou sua cara não meu irmão faz essa palhaçada de mim eu sou frio agora durante as quatro horas as três quatro horas tranquilo sempre relaxado não se mexe tudo isso vamos lá tudo isso não é só que ele vai me aliviar um pouco porque eu to se torna aqui uma hora de mesa Pois não, tá tomando. Mas aí, tá foda, hein, mano. Nossa, mano. É sinistro. Agora, no final, eu pensei que eu não fosse aguentar. Eu vou tomar um banho. Chegando ali um pouco mais atrás. É bom? Tem alguma?